No ar, Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. No ar, Cidade Universitária. Em solenidade especial, o Hospital Universitário da UFMA recebeu do Exército um prédio para futuras instalações destinadas às atividades ambulatoriais de consultas e procedimentos médicos. Além também de dar mais suporte ao ensino dos residentes e de graduandos. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Nilton César. A cerimônia aconteceu no prédio da 27ª Circunscrição de Serviço Militar. No evento, foi assinada a sessão do prédio. A solenidade contou com a presença do reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, do general Oswaldo Ferreira, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e também de Joyce Lages, subintendente do hospital, além de outras autoridades. A sessão do espaço proporcionará uma economia de R$ 2.525.343,81. Para o reitor da UFMA, Natalino Salgado, as boas práticas de gestão têm gerado ganhos importantes para a instituição. Sem dúvida nenhuma, porque se nós já temos boas práticas, essas boas práticas de transparência pública, de fortalecimento sistemático de saúde, é reconhecido nacionalmente, incluindo os órgãos de controles, isso permite que agora, com mais essa instalação, fortaleça essas boas práticas e dá um salto maior ainda de qualidade nas boas ações do hospital universitário para a sociedade. A Universidade Federal do Maranhão já tinha manifestado interesse em ocupar as instalações para expansão do HU, para modernizar o hospital e disponibilizar novos serviços. O comandante da 8ª Região Militar, general de divisão Murilo Miranda Neto Ribeiro, explica que o prédio já não atendia mais seu propósito inicial e entendia a relevância do projeto de expansão do hospital universitário. O Exército Brasileiro, após analisar o pleito, entendeu como altamente pertinente e conveniente por propor a celebração desse termo de permissão de uso provisório, um termo de permissão de uso provisório, que ele será provisório até que finalize o processo da sessão definitiva das instalações. Então, nós entendemos ser muito pertinente e, por isto, hoje, estamos celebrando esta parceria, porque acreditamos que estas instalações terão agora um uso, eles deixarão de ser ociosas e poderão atender uma finalidade nobre, que é da expansão do hospital universitário. Com o novo espaço, facilitará a logística e a acessibilidade, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento na prestação de serviços para a população. A superintendente Joyce Lages destaca o que vai funcionar no novo prédio. Os atendimentos ambulatoriais, que hoje estão em imóveis alugados, conforme eu disse, a gente já cita até alguns deles, por exemplo, dermatologia, o atendimento aos pacientes de cirurgia bariátrica, a pneumologia, o atendimento da dor. Então, depois que a área for adequada, essas unidades passarão a funcionar nesse espaço. O presidente da rede EBSER, Oswaldo Ferreira, fala do papel do HU e da UFMA nesse processo de gestão. É uma grande parceria, né? Vamos dizer que a EBSER é uma figura que apareceu há 10 anos, praticamente. Em dezembro nós fazemos 10 anos, para exatamente trabalhar numa questão que é a gestão dos hospitais. Com isso nós levamos a tranquilidade ao gestor, o grande gestor, que é o reitor, porque a tarefa dos hospitais foi delegada a competência para a EBSER. E com isso, então, nós estamos fazendo um aporte de recursos, um aporte de atenção. O trabalho em rede, nós nunca podemos esquecer que nós temos, sim, 40 hospitais. E esses 40 hospitais, eles se complementam. Eu gostaria aqui, nesse momento, de deixar registrado o trabalho que foi feito pelo nosso hospital, aqui do Maranhão, em proveito do que ocorreu lá em Manaus. Você tem dicas ou sugestões? O nosso e-mail é audio.decom.br. Da Diretoria de Comunicação da UFMA em São Luís, Nilton César. Você ouviu Cidade Universitária, uma produção da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí